A DERROTA DE TIRU Esta profecia relata a derrota de Tiro. A história nos conta de que Tiro e Sidon eram as principais cidades da magnífica Fenícia, famosa nação marítima. Então podemos concluir que o juízo divino é proferido contra a Fenícia. Estas duas cidades eram constantemente atacadas por Babilônia e Assíria, por isso, provavelmente, esta mensagem refere-se, de modo geral, a esses ataques. O que Deus diz aos fenícios é que eles serão derrotados para sempre. O verso 12 não deixa dúvidas. Nunca mais exultarás. E quem é que está por trás de tudo isto? Versos 8 e 9. Tiro era uma cidade importante? Os seus negociantes eram como príncipes? Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro? Quem foi que planejou tudo isto contra Tiro? Diz o texto. Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos, a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Comportar-se de maneira orgulhosa e arrogante diante de Deus é a postura certa para uma humilhante destruição. O que fazer? Andar com humildade perante o Senhor. Neste dia, ande humildemente perante Deus e Ele vai abençoar você.